Tudo muda O cara chegou me beijando ali Ué Você chegou dele Mas galera, estamos aqui Porque a Laika falou que é corajosa Falou que não tem medo do Slender Falou, então a gente vai ver Vamos ver Pode ter chance Da Laika ser o Slender ou eu Parece que está falando ali Sobrou aquela página Mudou muito o Slender aqui, o Stop It e Slender No Roblox, está muito mais Legal pelo que eu estou vendo Mostra aqui as pessoas que conseguiram algumas páginas Que ligaram os geradores Então está muito mais elaborado Antigamente estava meio cru Mas agora está da hora, vamos lá Eu ia te chamar de pandinha Eu ia te chamar de pandinha Eu ia te chamar de pandinha Porque eu estou acostumado com a pandinha aqui no Roblox Aí você está aí A filha da pandinha É o Jorge Cadê a Laika? A Laika tem a cabeça Aperta o igual É igual Aperta o igual Eita, o que é isso, mano? O que é isso? Olha o meu Cabeça de ovo Nossa, eu não tenho cabeça de ovo A minha cabeça de ovo De grande, sabe? Agora você está aí Você está sem nada Que linda Que linda Como que eu coloco? Esse cara de pijaminha aqui Tem um cara de pijaminha Ah, eu vou pular com ele, vai Aí pula Uhul Carinha de pijaminha Ah, agora que... Olha a boquinha dele Tem boquinha de gata lá Vai lá, é um 3 Ah, qual é a ideia de outro? Só que é meio estranho, né? É xerífico Vai começar, não vai não? Acho que vai Olha a musiquinha É a radinha É a musiquinha Ah, que daura Ah, 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 ah Socorro, linda Obrigado Eita, Jorge Vai, suba O cara saiu voando do... Vai Ih, ficou tudo preto Agora a gente vai separar as crianças dos homens, entendeu? Ah lá, você precisa coletar as 8 páginas Você tem 7 minutos As páginas são bloqueadas Então você precisa ativar os 3 geradores E não olhe para o Slender, ok? Para ligar e desligar a lanterna Aperta F Ok Esse mapa parece que eu conheço E eu acho que eu já vi uma página ali Ah, shift pra correr? Shift pra correr, exatamente Nossa, que legal Só que você tem uma barra de energia É, então Acabei de perceber Ó, tem uma página Não vou ficar aqui não Vou ficar aqui não, Jorge Bora, bora comigo, Laika Vamos lá Antes que o Slender apareça Olha aqui, Laika Mataram Mataram ele Eu não entendi Primeiro ele se suicidou Se for com ele Depois deu uma facada na barriga dele Ai, corre daí Corre daí Corre daí Ele tá aí Nossa, eu já perdi um monte de sangue Cadê você? Ai, ai, ai Socorro, socorro Tô ativando Tô ativando o gerador Ai, meu Deus do céu Será que ele tá atrás de mim? Não sei Tô com 10% de vida Tô com 64 Ah, morri Morri, Laika Morri Peraí, mano Não Sim Eu vou te olhar Peraí Eu vou te expectar aqui Eu tô jojando Não, cadê a Laika? Ai, eu tô sem saída Cadê a Laika? Cadê a Laika? Aqui Laika, cuidado Aonde? Vira à direita Aqui? Isso Vira à esquerda Vira à direita Vira à esquerda Vira à direita Agora continua reto Volta, Laika Volta, volta, volta Você passou Quer ver, ó A próxima direita A direita Entra aí Isso Vê se tem alguma página aí Eu sou a sua terceira câmera Então dá pra te dar umas dicas Não Aí não tem página Certeza? Aham Caramba Ah, tá Tá falando ali Que se não... Aconteceu? Eu vi Apareceu aqui Que ele apareceu Ah, ele tá perto de você Ah, ele tá perto de você Ah, eu tô sem... Ah, ela é Cai Laika Ele tá perto de você Ah, ela é Cai Laika Ah, ela é Ele tá... Isso, entra aí Isso Isso Agora, ó Ah, ferrou Tá fer... Ah, ela é Tem o Paulo Fazendo a diva aqui A perninha, ó Quer ver? Fica vendo, ó Quer ver? Chisca Chabral Chabral Aqui, ó BOOM Como que é que é aquele... Eu não sei como faz aquele BOOM 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 Eu vou pular aqui, ó Chabral Chabral Ah, lá, lá O cara quer se divertir também Tá achando que é brinquedo isso aqui, né Mano Só ser a LAP Tá que tá querendo fazer igual, ó Olha lá Ele tá querendo ser a diva Que quer copiar É, é Tá achando que... Olha pra baixo Eita, pô Você girou que deu um pion Olha lá, olha lá Eu girei igual um pion Vai começar Vai começar? Aê, boa Vamos lá Eu quero o seu Slender Será que eu consigo o seu Slender? Quer ver que eu vou ser o Slender? Você duvida? Se for like Aí você vai confirmar, minha amiga Tá Eu confirmo, hein Você confirma? Não duvida que eu vou Eu confirmo Se você for Slender Vamos ver Ih, meu amigo Você ser LAP, hein Olha, tem uma menina aqui, ó Tá boquinha fechada Cabelinho Fica aqui, ó Na pontinha do pé Acabou aí Ó, pontinha do pé Em cima dele Ai Ô, louco Você me jogou longe Ela tá girando Aí, vamos ver Ai, meu Deus A decisão é agora, hein Parou de palhaçada Vamos ver no que vai dar Ah, eu sou Mesma coisa Sou cidadão Também Ah, clique no item para interagir Shift Ok, a mesma coisa de sempre Beleza Tá E F é o quê? F é para você ligar e desligar a lanterna F Ok, vamos lá Cadê você, Laika? Ah, tá Cadê você? Eu tô te procurando aqui É, cada um Aqui, aqui Achou? Bora, Bora, Laika Vamos lá, vamos lá Vai, shift, vai Vou correr, joia Jói, joia, joia Aqui, vem pra cá Ai Ele já tá aqui Eu senti, mano Eu senti Então foge Vem comigo Aí a gente vai pra um lugar sem saída Quer ver? Ah Olha as paredes Confirme nas paredes Parmesão Ih, caramba Tem uma saída aqui Beleza Boa Corre, Jorge Corre Vem cá Não tem nada aqui Ah, uma página Aqui Peguei Javro Ih, o carinha de pijama Olha lá, mano Cowboy Cowboy Vamos ver por aqui Beleza Uma página Uma página já tá garantida Que grito foi esse? Vamos ver dentro das casas aqui Dessas casinhas, né Ai, ai, ai Fude, fude Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, mano Só corre Só corre Ok Vamos ver aqui Não tem nenhuma página Ai Ai, caramba O que aconteceu? Ele tá perto Apareceu Tá muito perto, mano Então vou apertar shift Vai Vem comigo Ai, pera Like Não fique longe de mim Like Nós estamos aqui? Não Tô vasco Eita, tá ficando sombrio, hein Tá ficando muito sombrio Ai, mano Tá ficando muito assustador E a gente se lascou Pula aqui Pula, pula, pula Pula, like Boa Ai Mas eu tô rindo Mas eu tô com ele pulando Ok Tem alguma página aqui? Não Não Ah, vamos ver Ai Foge, like Foge, like Corre, corre, corre Não Corre, like Tô rindo, mano Tô rindo, mano Quantas páginas faltam? Falta duas páginas Você morreu? Não Ai, morri Morreu Faleceu Tem mais um gerador aqui Ah, mano Beleza Liguei o gerador Vai, Jorge Tô escondido Tô escondido Com a luz apagada Ok Todos ligados Todos os geradores ligados Eu acho que agora vai ter A oportunidade de encontrar as duas páginas Só que eu acho que tem eu Mano Não, eu não acho Só tem eu e mais dois Não Tem você Você e mais três Agora só tem eu e mais um Dois Dois Um Ai, caramba E agora? Onde que tá essa última página? Mano O problema Ah, tem uma casa ali Tem um cara ali dentro da casa Eu acho que esse cara Cuidado Não é o Slayder, não Ó Deixa eu ver se A gente saiu correndo daqui O que é isso? Ué Olha lá Olha lá que dura Olha lá que dura aqui Olha lá, olha lá Perdi Tô daqui Ai, que susto Tem mais um morto aqui Eu acho que o gerador abriu essa casa aqui Não Não Eu não tô conseguindo fugir Eu não tô conseguindo fugir, estou preso Faleci Eu fiquei preso porque Eu não sei É uma opção nova aqui Que tem no Slender É Nenhum Parece que nenhuma pessoa Conseguiu sobreviver, Laika Mas eu tentei Eu tentei Ah lá, ficou dentro da casa Tá vendo? A última As últimas Ah sim, as últimas ficaram dentro da casa Dentro da casa Uma ficou lá no topo E outra dentro da casa Mas galera É isso Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Com a participação da Laika O canal dela tá na descrição Junto com os outros galodos Dá uma visitada Dá uma conhecida A Laika sabe muito de construções Ela tem umas séries muito legais lá Então Vale a pena você visitar E se inscrever, ok? Eu vou ficando por aqui Então Um grande abraço do goledote Até a próxima E Falou Falou